Sempre que eu começo um vídeo de cara assim lavada é porque vem vídeo de que, de que, de que, de que de making. Gente, faz muito tempo que eu não venho com vídeo de maquiagem aqui no canal. E dessa vez eu resolvi em trazer porque tava tendo uma oferta na live da Shen, que era muito tentadora. Várias coisinhas de maquiagem e oferta e eu fiz o que? Comprei logo um bocado, um bocado mesmo. Eu quase surtei. Olha só o pacotão que tá aqui, só de maquiagem. E esse pacotinho aqui que foi dois itens que eu tinha esquecido de comprar. Daí eu resolvi testar todas essas maquiagens aqui junto com vocês. Oi, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Wendy Miller e nesse canal dou dicas de comprinhas na internet e faço uns vlogs de vez em quando. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. Agora a melhor parte de todas que é de rasgar o pacote. Rasga, rasga, rasga o pacote. Rasga, rasga, rasga o pacote. Ai, meu Deus, é tão bom comprar maquiagem na Shen porque a embalagem eu acho super lindo, sabe? Das maquiagens da Shen. Dessa vez eu comprei muita coisa, muita coisa. E o melhor de tudo é o preço que eu paguei nelas. Vocês não estão entendendo. Eu comprei por muito baratinho, muito baratinho mesmo. Vou colocar meu broxinho aqui pra não sujar o meu cabelo. Sempre que eu coloco esse broxinho, meu amor, é porque o negócio vai ficar sério. Sério, senhor! A primeira coisa que eu vou testar vai ser essa máscara aqui. Gente, eu acho muito chique quem usa essas máscaras assim pra fazer skincare. Só que eu tenho pena de pagar o valor dessas máscaras porque só dá pra você usar uma vez. E tipo você pagar 30, 40 reais numa máscara que você vai usar uma única vez, eu fico assim, sabe? Me dá até um fonequito no meu coração, eu não consigo. Nunca nessa galáxia que eu pago. E essa aqui eu comprei na Shen, eu acho que foi por 4 reais. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar. Peraí, calma, mulher. Não sai. 5 reais. Eu paguei 5 reais nela na live e eu tava doida pra testar. Essa aqui ela tem vitamina E. Deixa eu abrir aqui. Ah, não tem cheiro de nada ainda. Tem cheiro de alguma coisa? Tem um cheiro de produto, um pouquinho bem levezinho, mas um cheirinho de produto químico, sabe? É, não é tipo cheirosíssima. Ai, o negócio tá pingando aqui, ó. E ela vem bem úmida, bem úmida mesmo. Vou colocar aqui no meu rosto porque a make tem que ser completaça. Cadê o babado? Ai, meu Deus do céu. É muito melequento. Cadê o olho? A boca aqui, achei. Se eu falar pra vocês que me dá um pouquinho de nojo. Colocar aqui na minha face. Olha como ela tá linda de bonita. Na embalagem tem falando que é pra deixar de 15 a 20 minutos. Mas eu vou deixar só 5 mesmo. Porque eu não vou ficar esperando esse tempo todo. E aqui tem falando que é pra você enxaguar depois. Eu pensei que não era pra enxaguar. Que era pra deixar a hidratação assim na pele. Mas não é. É pra enxaguar depois. Essa máscara é boa pra você colocar naquele dia, assim, que você quer ter um dia de princesa, relaxante. Que você quer ficar assistindo um filminho com a máscarazinha na cara. Pronto. Fica perfeito. Me julguem, mas eu adorei, gente. Deixa aquele ar mais geladinho na pele, sabe? Chega gostosinho de ficar com ela. Também achei que hidratou. Acredito que se eu tivesse ficado mais tempo, teria hidratado mais ainda. A nota que eu dou pra ela é 10 de 10, né? Valeu super a pena. Eu custo benefício. O próximo item que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Que ele é um primary. Eu vi várias pessoas comentando lá de forma positiva sobre eles. Eu falo eles porque tem dele tanto nessa cor como tem um mais rosinha. Eu não consegui comprar o rosinha porque ele esgotou muito rápido na live. Aí eu comprei esse aqui. Ó a embalagem. Super chique, né? Eu adoro a embalagem da Shang-La por conta disso. Dá aquele ar que você tá comprando uma coisa caríssima. Quem vê, não imagina a conta bancária. Gente, olha esse creme de milhões. Isso aqui tá brilhando que não é pouco. Parece até uma coisa caríssima mesmo. Eu fico impressionada com isso. Vou mostrar pra vocês a cor. Aí vocês vão entender. Ele veio com essa colherzinha aqui. E deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha essa chiqueza, menino. Tem cheiro? Ainda não tô sentindo. Deixa eu abrir aqui. Olha a consistência dele. Ó. Ó. Passada. É, tem um cheirinho. Tem um cheirinho meio gostosinho de maracujá. Não sei se é a impressão minha. Bem levezinho assim. Como se fosse de maracujá. Gente, ele é bem cremoso mesmo. Eu lembro que eu paguei nele menos de 15 reais na live. Vou colocar ele com a espatulazinha mesmo. E vou espalhar. A consistência dele é bem como se fosse uma manteiguinha, sabe? Bem fácil de espalhar. Ó só. Será que eu coloquei muito? Vou espalhar aqui direito. Eu tô passada com esse primer. Porque ele impressiona muito. Porque quando você vai espalhando ele, ele dá aquele aspecto mais de manteiguinha, sabe? Que é fácil de espalhar. Mas quando ele seca, ele dá um aspecto aveludado, não é? Aquele aspecto de hiper hidratação. Pelo contrário. Dá aquele aspecto mais de aveludado. Que preenche os poros. Eu gostei muito dele, ó. Pra ele eu vou dar 10 de 10. Esse aqui eu acho que é o corretivo. Ele veio bem embalado. Deixa eu abrir aqui esse babado. Gente, sabe o que eu tenho que comprar? Aqueles estiletes pequenininhos. Que eu acho bem fofinho. Inclusive na Sheetem. Pra eu poder ficar abrindo esses pacotes. Ó, é o corretivo. Eu não sei nem se eu acertei essa cor aqui. Mas como eu vou usar ele pra iluminar, eu acho que vai dar certo. Porém, ele é muito branco. Muito branco mesmo. Com certeza não é da minha cor. Mas eu vou usar ele pra iluminar. Essa cor aqui é a Butter Queen. Butter Queen. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou colocar só um pouquinho aqui. Deus queira que eu não fique parecendo um panda, minha gente. Porque eu tô achando isso tão mais claro que a minha pele. Eu não acertei. Mas é porque eles colocaram umas cores específicas na live. E a cor que era mais aproximada assim da minha pele já tinha esgotado. Fiquei pra não viver. Tava até no meu carrinho. Na hora que eu fui finalizar, já tinha esgotado. Aí eu fui escolher essa aqui mesmo. E aí, o que é que vocês tão achando? Tô parecendo panda? Eu acho que não. Até que não ficou tão branco assim, não. Vou colocar só um pontinho aqui no queixo. Um pontinho aqui no nariz. E aqui, pra afinar o meu nariz, né? Eu comprei contorno também. E ficou assim. Eu gostei bastante desse corretivo. Achei que a cobertura dele é alta. Não é cobertura média. E ele tem uma consistência mais grossinha. Então, você tem que ter cuidado na hora de dosar pra não marcar muito. Eu tenho um problema que minhas linhas de expressões marcam muito. Por isso que eu tô falando pra vocês. Eu gostei bastante dele. A cobertura é muito, muito top. Pra ele, eu vou dar 10 de 10. Agora, eu vou procurar a minha cor dele pra poder comprar. Eu não sei qual desses dois aqui que é o contorno. Porque eu comprei também um iluminador em bastão. Se eu não me engano, foi um iluminador em bastão. Não lembro exatamente. Vou abrir aqui pra ver qual é. Bem delicada, garota. Sai! Cadê, mulher? Olha, menino! Olha essa embalagem, gente! É toda fosca ela. Toda fosca. Chega gostazinha assim de tocar. Esse aqui é o iluminador. Olha só. Esses produtos já chegando. Ninguém diz que foi o preço que foi. Hummm. Muito cheiroso. Gente, dá até vontade de comer. Muito cheiroso. Tem um cheirinho de chocolate. Agora, esse aqui eu acho que deve ser o contorno. Deixa eu abrir aqui. Ai, quase. Quase que ele ia com Deus agora. A embalagem é a mesma, ó. Fosquinha, bem lisinha. A qualidade da embalagem, não tenho nem o que questionar. E olha como ele é, ó. Instique mesmo. O cheiro também. Hummm, muito gostosinho. Gostei muito do cheiro desse, mas o cheiro do iluminador eu ainda gostei mais. Deixa eu passar aqui na minha mão pra fazer o teste de como é a pigmentação dele. Ele é bem aveludado, assim. Chega, desliza com facilidade ele. E parece espalhar com facilidade também. Olha aqui a cor dele. Eu escolhi a cor Worming Honey. Worming Honey. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou aplicar ele com o meu pincel, porque eu acho mais fácil na hora de espalhar. Vou usar um pincel assim pra poder fazer o contorno do meu rosto. Tem gente que já passa assim diretamente, né? Eu não vou fazer isso, gente. Eu não gosto. Na realidade, eu acho que marca muito. Não sei no caso dele se iria marcar. Mas eu prefiro usar dessa forma que eu tô falando pra vocês. E vou aplicando aqui na lateral. Eu vou mudar. Vou mudar. Vamos testar esse produto mesmo, de verdade. Deixa eu passar dessa outra forma, assim, pra ver se vai espalhar com facilidade ou não. Geralmente, como eu falei, eu não uso assim porque eu acho que marca muito. Mas vamos ver se esse aqui vai marcar. Deixa eu espalhar. Deixa eu espalhar aqui, ó. Pra diminuir a testa da garota. E aqui também. Eu não acho tão eficiente aplicar assim, porque eu acho que na hora de espalhar, é como se você fizesse dois trabalhos. Eu gosto logo de ir aplicando e ir espalhando ao mesmo tempo. E não é que ele tá espalhando. Gente, tá espalhando, viu? Eu tenho um outro, que é de outra marca, e ele não espalha. Se você colocar ele assim, meu amor, você fica toda marcada. E esse aqui tá espalhando. Meu Deus do céu. A Shenglan sempre me impressiona. Ele espalhou, ó. E não ficou marcado. Não ficou marcado. Ficou bem sutil. E ele também tem um toque meio aveludado. Eu gostei bastante. Pra esse aqui, eu vou dar 11 de 10. Porque nem é injusto dar pra ele a mesma nota que os outros, que eu dei 10 de 10. Ele é muito, muito bom. E eu gostei muito do cheiro também. Como eu já tenho esse blush aqui da Shenglan, que eu gosto muito dele, aí eu não escolhi nenhum outro. Eu vou usar esse aqui. Ele é o melhor blush que eu já usei em creme. Ele é muito perfeito e também espalha super bem. Tanto que eu não comprei outro, porque esse aqui, minha gente, ele é o meu preferido. E ele espalha super bem, ó só. Ele espalha muito, muito bem. Esse aqui não foi da minha comprinha, tá? Esse aqui foi de outra. Eu já tenho esse aqui há muito tempo. Esse aqui é 10 de 10, né? Vocês já sabem. Tanto que eu nem comprei outro. Agora, o iluminador mais cheiroso de todos. Será que é de comer? Será que pode comer esse aqui? Porque eu tô com vontade. Ai, gente, não me julguem. Muito cheirosinho, gente. Eu nunca usei iluminador em bastão. Então é a primeira vez. Não sei nem como usa. Eu vou usar da mesma forma que eu usei o contorno. Deixa eu passar na mão primeiro, né? Ainda tá suja aqui do contorno. Deixa eu ver um espaço aqui que não esteja arriscado. Ó, ele desliza com facilidade. E olha como ele é lindo. Gente, ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Deixa eu passar aqui. Vamos ver no rosto como é que ele fica. Dá até medo, né? De você arrastar assim. Dá um pouquinho de medo. E agora que minha esponja tá toda suja. Vai assim mesmo. E ele fica sutil, viu? Ó, olha só. Passada. Eu não sei quantas vezes eu vou falar passada nesse vídeo. Porque eu tô me surpreendendo com esses produtos que não é pouco mesmo. Olha só. Meu Deus, gente. Ele é muito bonito. Eu não tenho muito costume de usar iluminador. Sou bem sincera pra vocês. Mas eu gostei muito desse porque ele ficou mais sutil, sabe? Não ficou aquela coisa assim, chinelão e nem ficou marcado. Ele também espalha muito bem, assim como o contorno. Pra ele eu vou dar 10 de 10 também. Tanto o contorno como o iluminador, eu paguei R$11,67 em cada na live. Não é o valor normal deles. É o valor da live. Pra quem não sabe como comprar na live, tem vídeo aqui no canal explicando sobre. Gente, eu explico bem direitinho como é que vocês fazem pra comprar na live. Tem muita promoção legal lá. Vocês estão preparados pra esse produtinho aqui? Porque esse aqui era o motivo da minha ansiedade, da minha contagem regressiva. Porque ele já é a reposição dele. Já é a segunda vez que eu compro esse aqui, gente. Não fico mais sem. Não fico mesmo. Ele foi a melhor descoberta que eu fiz na Shanglan. Inclusive, eu tô com o outro dele aqui pra comprovar pra vocês que é verdade, gente. Já é a minha reposição dele. E eu tava muito ansiosa, muito ansiosa pra que ele chegasse. Eu usei até acabar mesmo. Não tem nenhuma gotinha, nenhum pinguinho aqui, gente. Ele é a melhor descoberta. Já falei isso, né? Vou repetir mil vezes aqui nesse vídeo. Porque ele é muito bom, gente. Muito bom. Ele tem um cheirinho assim de coco. Que é tipo surreal de bom. Eu gostei muito desse produto. Ele é um fixador. Olha como é linda a embalagem. Primeiro que eu acho perfeita essa embalagem aqui. Ela é bem compacta. Dá pra você levar na bolsa tranquilamente. O cheiro é uma delícia. Tem um cheirinho de coco. E ele fixa demais a maquiagem. Demais mesmo. Demais mesmo, mesmo, mesmo. Foi a melhor descoberta que eu fiz. Porque ele segura muito a minha maquiagem. Óbvio que cada pele tem um comportamento diferente. Mas na minha, ele ficou perfeita. E eu uso ele em várias etapas da maquiagem. Eu uso tanto pra fixar a hidratação. Que é depois que eu aplico o Prime, etc. Como depois dos produtos em creme, que é agora. E como depois dos produtos em pó. Vou aplicar aqui. Vou ter que ficar caladinha pra não marcar nada. Hum, cheirinho bom. Esse aqui eu lembro que era um iluminador. E ele tava por R$10. Eu comprei ele por R$10 na live. Gente, eu gosto muito dessas embalagens aqui, ó. Eu nunca usei iluminador em mousse também. Esse aqui é um iluminador em mousse. Não sei se é bom. Na realidade, eu comprei muito iluminador dessa vez. Eu não sei por que que eu comprei tanto iluminador. Eu nem tenho esse costume de usar. Talvez seja porque eu queira mudar os meus hábitos. Pra sair aí glamourosa. Cheio de glamour. De purpurina na face dela. Ó, que coisa linda. A embalagem, né? Tipo assim, você olha assim. Parece que é um produto super caro que você compra. Por isso que eu fico tão impressionada com a shanglan. É muito bonita essa embalagem. Pessoalmente que ela é mesmo. Ela é muito bonitinha. Era pra ser uma coisa assim bem, sabe? Mas eles fazem um acabamento perfeito. Agora, como que abre, mulher? Não adianta ser bonita e não saber abrir. Três horas depois. Abrir. Olha só que chiqueza, menino. É um refil da ruda, tá, meu amor? Isso aqui é um refil da ruda. Só em sonho mesmo. Ah, sim. Eu não tô achando a consistência dele de mousse, não. Eu tô achando a consistência dele de um iluminador normal em pó. Ele não parece muito ser em mousse. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó a consistência dele. Tem um iluminador normal. Deixa eu passar aqui na minha mão. Pra poder mostrar pra vocês como ele ilumina. É muito bonita a cor dele, ó. É muito, muito bonita mesmo. Eu tenho quase certeza que essa aqui é a paleta de contorno. Que ela vem com iluminador também, se eu não me engano. E ela veio super bem protegida, ó. Bem protegida. Deixa eu ver se veio quebrada. Ai, meu Deus, mulher. Não vem quebrada. Não pode ser, porque veio tão bem protegida. Deixa eu abrir aqui. Olha, menina. Tão pequenininho. Gente do céu. Eu pensei que era contorno. Deixa eu olhar aqui se foi eu que fui dispersa. Ah, gente. Não é não. Dá zero pra ela. Essa aqui não é a de contorno. Essa aqui é a de sombra. Essa aqui é a de sombra. Pera, aguarda essa aqui. E tem outra aqui é a de contorno. Que vem com iluminador. Eu acho que deve ser essa. Chega, me deu, sabe aquela? Meu Deus, eu comprei errado. Será? Aqui, ó. A paletinha de contorno e iluminador. Eu não tenho certeza se tem realmente contorno. Mas eu lembro que tinha iluminador. Deixa eu abrir aqui. A embalagem já é belíssima. Passada, mulher. Olha isso. Olha como ela é bonita. Agora é de papelão, tá? A embalagem não é daquela chiquérrima, não. Mas é bonita. Tem umas que são melhores, né? Tipo essas aqui, que eu achei super bonitinha. Mas ela é muito bonita também, essa embalagem. Ela tem esses detalhes aqui, ó. Como se fosse de 3D, uns relevozinhos. Não tem cheiro de nada. Na realidade, tem um... Lá no fundinho, um cheirinho de produto químico. Tipo de... Quase de nada. Ela veio com quatro cores diferentes. Esses dois aqui é de iluminador. Passar aqui pra mostrar pra vocês, ó. O iluminador. O outro iluminador. Esse aqui já é um contorno. E aqui em cima é em creme. A textura desse aqui é em creme, ó. É um iluminador em creme, realmente. Eu vou passar aqui na minha mão pra poder mostrar pra vocês. Olha aqui na minha mão. Esse aqui é o contorno em pó. Aqui os iluminadores. Esse aqui é o em creme. E esses dois aqui são em pó. Todos eles são bem macios. A primeira coisa que eu vou testar vai ser o contorno em pó. Vou usar ele com esse pincelzinho aqui. Inclusive, esse meu kit de pincel também foi da Shein. Eu não sei se ainda tem disponível. Se tiver, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se não tiver na descrição, é porque ele não tá mais disponível. E vou aplicando aqui só pra reforçar o contorno. Ele tem um tom bem quente, ó. Até agora ele não tá marcando muito. Tá espalhando com facilidade. E eu ainda não selei a pele com pó. Eu tô colocando ele com a pele, com os produtos em creme mesmo. Só pra ver se ele espalha com facilidade. E ele tá espalhando. Não marcou nada. O iluminador que eu vou testar vai ser esse aqui. Da paleta. Eu não tenho como testar todos, né? Porque senão eu vou ficar parecendo um palhaço aqui. Mas eu vou testar esse aqui. Em cima do produto em creme. Que geralmente a fixação fica mais forte. E olha só. Ele ilumina bastante. Se você quiser, ele fica aqueles iluminadores, sabe? Que fica aquela coisa bem tchan mesmo. Ele com certeza fica. A pigmentação dele é muito boa. Tem até que dosar a mão pra não ficar tão, tão iluminado. Pra essa paleta aqui, eu vou dar 9,5 de 10 pra ela. Somente por conta da embalagem. Que é de papelão. E geralmente a embalagem da Shein é, tipo assim, bem bafônica mesmo. Somente por isso, gente. Nada que me incomode. Nada demais. Mas a pigmentação dela é ok. Gostei muito dela. Gostei das cores também. E ela cumpriu com o que promete. Achei super linda também. Também comprei na live dois pós soltos. Esse aqui é o Deep Brown. E esse aqui é o Caputino. Vou abrir eles aqui e vou testar pra ver a diferença da cor deles. Dependendo da diferença de cor, eu vou usar um na parte que eu iluminei e o outro no contorno. Deixa eu ver a embalagem. Muito bonita a embalagem também. Muito bonita. Bem tradicional, mas muito bonita. Ela é fosca e tem esses detalhes aqui com o nome da Shein. Que não é fosco. Aí dá um charme a mais na embalagem. Achei ela bem bonita. Deixa eu ver como é aqui. Veio com a esponjinha com o nome da Shein. E aqui tem um adesivozinho que é pra proteger pra o pó não sair daqui dessa parte e sair melecando tudo. Eu gostei bastante. Vem a quantidade de pó suficiente pelo que eu vi assim. Porque o recipiente é bem grandinho. Então, vem o quantidade de pó razoável. E olha a diferença de cor dos dois. Eu acredito que vai dar sim pra eu usar da forma que eu falei pra vocês. Esse aqui eu vou usar na parte que ilumina e esse aqui eu vou usar na parte que eu fiz o contorno. Vou mostrar pra vocês a consistência do pó. Ele é muito fininho, ó. Ele é muito fininho mesmo. Bem macio, bem macio e muito fininho. Deve ser ideal pra você colocar nessa região aqui. Porque aí não marca as linhas de expressão. Eu vou colocar com essa esponjinha aqui de queijo. Que também é lá da Shein. Que ela é muito útil, muito útil mesmo. Eu não sei se essa cor vai ficar tão legal em mim. Porque ele é meio rosado. E eu não sei se o meu subtom é rosado. Gente, ele é muito fininho. Chega, fica saindo assim o pó bem fininho. Vou colocar agora no queixo. Aqui do lado que marca muito, muito. Fica aquele bigodinho que eu não gosto. Eu taco lipó pra não marcar nada. Aqui também pra deixar mais definido o meu maxilar. Toda a parte que eu iluminei, praticamente, eu vou colocar esse pó. E eu tô gostando muito dele porque ele é bem fininho. Vou colocar no meu nariz também. Do pó escuro, eu vou aplicar com o pincel que é pra eu ir dosando. Porque se eu for aplicar com aquela esponjinha, vai acabar concentrando demais. E essa não é minha intenção. É somente selar. E não é que ele deu certo? Pra os dois pós soltos, eu vou dar a nota de 9,5 de 10. Compraria novamente todos os dois. São super fininhos e muito ok pra você usar na maquiagem. Agora, taca-lhe bruma novamente. Espera secar. Lembra do iluminador que eu mostrei pra vocês no início? Eu vou usar ele agora, depois da bruma, porque aí fixa mais. Coloca ele aqui, olha como ele é lindo. Gente, ele é muito bonito. Vou colocar um pouquinho aqui. Só pra dar aquela iluminada saudável. Tô achando pouco, ainda vou colocar aqui no meu nariz. Adorei ele, gente. Adorei. Vou dar 10 de 10 porque eu gostei tanto do produto como da embalagem. Nesse pacote aqui estão as minhas escolhas de maquiagem para sobrancelha. Faz muito, mas muito tempo que eu queria comprar essa pastinha aqui de sobrancelhas. Porque eu gosto de deixar a minha sobrancelha assim, sabe? Bem... Eu até esqueci o nome. Se eu não me engano é fluffy, algo do tipo assim. Que deixa ela bem volumosa. Eu acho muito bonito. E pra isso eu precisava dessa pastinha aqui. Porque ela molda melhor. Olha que coisa lindinha que ela é. Bem pequenininha. Agora ela não vem com o pincel, tá? Você tem que usar o seu próprio pincel mesmo de sobrancelha. Não tem cheiro de nada. Eu achei muito linda essa embalagem. E esse outro item aqui é um lápis pra sobrancelha. Que ele tem um formato bem diferente, ó. Mais fácil pra você desenhar. Pelo menos eu espero. Deixa eu passar ele aqui na minha mão. Pra mostrar aqui junto com vocês. Ó, tá vendo? É porque eu impressionei muito. Mas deixa eu só encostar. Muito legal, né? Bem diferente. Eu não sei se eu vou saber usar esse babado que é esse lápis. Porque ele é bem diferente do que eu costumo usar. Mas vamos lá, né? Eu espero que eu acerte. Deixa eu pentear aqui. Pra ver onde tá faltando os fiozinhos. E preencher. Gente, ele fica bem sutil. Deixa eu aproximar aqui. E ele fica parecendo o fio mesmo. Agora você tem que colocar a mão bem leve. Porque se não colocar a mão leve, ele vai acabar ficando preto demais. Muito escuro. Adorei ele. Preenchi aqui nessa parte. Que se vocês observarem, não tem muita sobrancelha nessa parte aqui. E eu preenchi. Ele é um pouquinho fácil de usar. Mas tudo é costume, né? Acho que quando eu pegar o costume, eu vou conseguir usar ele com mais facilidade. Gostei dele. Pra ele eu vou dar 9 de 10. Agora a hora dessa pastinha aqui de sobrancelhas. Que era o que eu mais tava ansiosa pra usar. Eu vou pegar aqui o meu pincel. Vou sujar um pouquinho. E vou fazendo o design assim. Puxando pra cima. E ela segura mesmo, ó. Deixa a sobrancelha bem durinha. Gente, eu adorei. Olha só. Chega, fica bem durinha a sobrancelha. Eu acho que isso deve segurar por muito tempo. Gostei bastante. A nota que eu vou dar pra essa pastinha aqui é 10 de 10, certeza. O momento de testar essa paletinha aqui, gente. Eu vou tentar fazer um esfumado com ela. E vou tentar usar o máximo de cores dela que eu puder. Ela é bem fofinha. E eu vou colocando esse tonzinho aqui nessa região. E depois eu esfumar. E por cima eu vou colocar a cor mais escura. Vocês vão entender quando eu começar a fazer. Eu esfumar aqui com a mão bem levinha pra não ficar marcado. Ele é muito pigmentado. Porque embaixo tá selado com pó. E mesmo assim ele pigmentou. Pegar um pincel limpo e vou esfumando aqui. Pra deixar essa borda bem, bem esfumada. Já esfumei. Aí eu vou pegar essa partezinha aqui mais escura. E vou colocar nesse centro aqui. Porque é pra deixar o degradê mais bonito. E gente, ela pigmenta demais. Olha só. Vamos ver se as cintilantes, elas pigmentam também. Porque essas aqui que são foscas, elas pigmentam demais. E a cintilante, ó. Eu vou usar essa aqui. Que é a mais clarinha. E vou colocar nessa região que eu não passei a sombra. Aqui, ó. Bora ver se ela vai pigmentar muito. Tô achando pouco e ainda vou colocar aqui embaixo também. Peguei a mais escura. Olha só como ela pigmenta. Gente, eu fico passada. A pigmentação desse quarteto aqui tá de parabéns. Vou esfumar essa parte aqui com esse outro. Gente, eu tô adorando. Tô adorando essa paleta. Olha só. E vocês, me diz aí o que é que vocês estão achando. Deixa aqui nos comentários. Ó. Pigmenta demais. Demais mesmo. Não tem como, né? É 10 e 10 pra essa paleta aqui também. Agora eu vou terminar o outro olho. Pra poder mostrar pra vocês como ficou. Gente, eu tô passada. Porque ela pigmenta muito. E eu nem precisei passar muitas vezes pra ela pigmentar. Quem é essa linda de bonita? Agora vamos provar o batom. Porque eu também escolhi batom. Na realidade é um lápis e um gloss, se eu não me engano. Desse aqui, ó. Dessa linha. Vou abrir aqui. Eu adoro usar lápis com gloss. Que deixa aquele bocão bem Kardashian. E eu vi esse aqui. Eu adorei. Ó. Aqui vem o batom. É um kitzinho. Aqui vem o batom. Aqui vem o gloss. E aqui o lápis. Vamos testar isso aqui. Aqui o lápis. Ele desliza com facilidade. A cor do batom. E a cor do gloss. O gloss é transparente. As cores deles. Nessa parte eu não vou ficar falando. Porque senão eu vou cagar tudo aqui. Mas eu vou começar com o lápis. O batom. Eu nem sei se esse batom é mate. Eu tô achando que ele não é. Ele é bem líquido mesmo. Ele é mate sim, gente. Inclusive eu esperei secar. Pra poder mostrar pra vocês. Eu adorei. Tanto o lápis. Como o batom. Porque os dois. Eles deslizam fácil. E cobrem bem. Sabe? Tem uma qualidade boa. Eu gostei bastante. Agora eu vou passar o gloss. Uma vez por cima. Esse kit. Ele é muito, muito completo. Ideal pra você levar na bolsa. Eu só tô achando que o gloss não sai muito. Sabe? Sai pouquinho. Gente, que coisa chata pra ficar tirando esse gloss. E ficou assim. Eu adorei. Adorei mesmo. Gostei muito. Porém, não gostei muito do aplicador do gloss. Ele é meio que difícil pra sair. Sai pouco o gloss. E você tem que ficar colocando e tirando várias vezes pra sair. Se não fosse isso, eu daria 10 de 10 com certeza. Mas por conta disso, eu vou dar 9 de 10 pra esse kit. Agora, o último item. Já tá acabando, minha gente. Eu tenho certeza que esse vídeo tá enorme. E mesmo assim, eu queria que ele tivesse maior ainda. Porque tem uma coisa que eu adoro é ficar provando as coisas. Esse aqui, ele já é bem famosinho. Lá no aplicativo vizinho. Muita gente já fala sobre ele. E eu tô louca pra testar. Principalmente agora no verão, né? Pra eu sair toda purpurinada. Olha que lindezinho. Gente, que coisa chique. Parece um frasco de perfume. Daqueles perfumes assim, importados. Aqueles perfumes chiques. Quase que eu quebro ele tentando tirar dessa embalagem aqui. Mas o produtinho é esse aqui. Olha como ele é lindo. Isso aqui, gente, é purpurina. Uns brilhinhos assim pra você colocar no seu corpo, no cabelo. Eu vi umas meninas que colocam no cabelo. E eu achei que ficou tão lindo. Ele vem com esse negocinho aqui, ó. Pra fechar, pra não sair melecando tudo. E agora eu vou testar ele. Ai, meu Deus do céu. Quer ver eu deixar esse aqui tudo brilhoso? Vou testar aqui na minha mão. Olha só. Gente. E os brilhinhos vêm mesmo, ó. Que legal. E eu tô prevendo eu saindo toda brilhosa. E o negócio gruda, viu? Não sai não da minha mão, não, ó. Deixa eu botar aqui no meu cabelo. Ai, que coisa linda. Se vocês pudessem ver pessoalmente como fica lindo. Eu não sei se vai dar pra ver na câmera. Mas, gente, olha que coisa linda. Eu adorei isso aqui. Adorei. De verdade. Eu vou dar pra ele 12 de 10. Porque nem 10 de 10 é o suficiente. Eu adorei muito, muito mesmo. É muito diferente e super legal. E esse foi o vídeo das minhas makes que eu comprei na live da Shein. Se vocês gostaram, comente aqui embaixo, curte o vídeo. E não esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Beijos.